E salva, salva a mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível, algum dia conquistar o guerreiro, guerreiro E tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é Senhoras e senhores, Minecraft, mas a gente só tem meio coração aqui no jogo, cara Assim, literalmente, meio coração Então qualquer coisa que a gente tomar dano, breaks, né? Morre, acaba o jogo pra gente Então, cara, vamos ver como que a gente vai se virar aqui, tendo meio coração só no Minecraft Deixa o like que é muito importante, tá? Se inscreve aqui se você for novo E vamos que vamos, vamos ver como que vai ser isso aqui Essa exploração, né? Viver no Minecraft com meio coração, cara A gente tem que, tipo assim, ter muita calma, tá ligado? Tem que, ó, mano, descer aqui o joguinho e tal, bem na calminha Bem de boinha Ah, isso aqui tava com... Isso aqui é o mapa daquela dificuldade que a gente também já gravou Do modo impossível, tá ligado? Mas, velho, eu quero ver o que que vai acontecer com a gente tendo só meio coração no Minecraft, cara Se a gente vai sobreviver ou não a esse desafio incrível Sério, se inscreve no meu canal Deixa muito like, mano Por favor mesmo Tô em rumo aí na nossa meta de 3 milhões de inscritos, tá bom? Então, bora que bora, velho Bora que bora Deixa eu vir aqui, ó Já fazer as coisinhas e tal e tudo mais Mano, dá uma brava aí Joga com meio coração É uma loucura, velho Tipo, o dano... Você vai tomar um dano E... Já era, tá ligado? Morre Então, tem que tomar cuidado Olha quanto papagaio bonitinho Bom, beleza Não sei por que tem papagaio ali Mas, tudo bem Ahn... Vaca Boa Se a gente for morrer de fome A gente se ferra, né, cara Tipo, um hit Acabou Ahn... Deixa eu vir aqui Aqui, 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 aqui Nossa senhora, velho Que medo Eu preciso encontrar pedra Cadê pedra? Aqui tem tipo uma caverna, tá ligado? Eu preciso... Aqui, ó Aqui que ajuda Aqui que ajuda muito, cara Vamos vir aqui Faz assim Aí você vem Pega isso aqui, tá ligado? E bora, mano A gente pega as paradas aqui, ó Vamos pegar cinco pedras Que dá pra fazer uma espada E uma picareta, velho Isso aí, meu povo Vamos vir aqui, ó Já coloquei uma espadinha Agora a gente já vem aqui Faz aqui uma picareta Galera, eu amo muito Gravar esse tipo de vídeo, cara Sério mesmo Me divirto bastante mesmo, cara Tipo, com esses desafios Aqui, louco, tá ligado? Eu acho muito fera Muito top E... E bora que bora, velho Vamos ver no que vai dar isso aqui, velho Bom Ai, caraca Boa Aqui Perfeito Boa A gente precisa pegar carne Vamos pegar também de ovelha Porque daí com ovelha A gente consegue, mano Fazer cama e dormir Caso o negócio dê ruim Pra gente, tá? Tem zumbi ali Ó, um barco Caraca, um barco Uou Ó, que da hora Deixa eu comer essa carne Que eu tenho aqui, ó E dar uma exploradinha aqui, velho Tem baú aqui? Tem Comida Carvão Boa Não, 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 não Uh Meu Deus, que perigo Caraca Nossa, velho Que perigo Tipo Se eu perder essa inspiração ali Era só um dano na minha, tá ligado? Bom Já era Quero ver a noite, cara Esqueleto Creeper Zumbi Todo mundo vindo atrás de mim, velho Mas é muito louco, cara Mas muito louco mesmo Bom Vamos matar a vaquinha aqui Fechou Cara, eu não peguei aquela armadura ali Até porque, tipo Nem adianta a gente ter armadura Porque Se a gente tomou um dano A gente morre, né? Então Nossa, que susto Mas Vamos enfrentar o zumbi Com meio coração A gente para de descer aqui, mano Vai ser meio complicado Vai ser uma tarefa um pouco difícil Bom que eles estão vindo aqui Eles estão tomando dano Né? Os idiotas vêm aqui pro Pra Pra super fierce, ó Super fierce Olha aqui, ó Olha eles tomando dano, ó Pera Boa Calma Batei Sou muito bom Sai daqui, morcego Pelo amor de Deus Não me bate Meio coração, cara Meio coração Nossa senhora Bom Como eu não sou idiota Vou colocando aqui as tochinhas E tudo mais Tem uma ovelha aqui, mano Que isso, ovelha? Como assim, cara? Você tá aqui de boinha Uma sossegada Deixa eu pegar esse carvão aqui também Aproveitar, né, mano? Aproveitar que a gente tá aqui Pelo menos fazer uma espada, né, mano? Já é, né? Menos mal Que, mano, tipo assim Acho que se a gente tiver armadura Não tem sentido, saca? Porque Como que eu vou explicar? Tipo, a gente vai tomar dano, né? Um hit a gente morre Tipo, a gente tá com meio coração Se a gente cair de queda A gente morre Então, acho que Não é Tem muito sentido A gente tiver armadura, mano Mas tudo bem Ai, não Nossa Calma Quase Uh, muito ferro Boa Mas eu vou fazer, tá? Eu vou fazer porque eu sou desses Eu tô teimoso Eu sou um cara bem teimoso Então, eu vou fazer Bom, vamos que vamos Tem um Creeper ali também Dando uma olhadinha Pai, tudo mais Consequentemente Ele vai vir Boa Pode explodir, nem ligo Você não me matando, cara Tá tranquilo Boa Vamos que vamos Mano, a qualquer altura aqui Eu já me ferro, velho Vocês tem noção disso? Tipo, a qualquer altura Eu vou tá deixando aqui Queimando Os ferros Né? Eu vou colocar carvão aqui e tal E fazer mais tocha Pra gente andar com mais tocha, cara E também a gente podia fazer, mano Mais uma fornada Pra queimar essas carnes que a gente tem, mano Por mais que a gente tenha cenoura, né? E a gente consegue também fazer pão Com os trigos que a gente pegou É útil, né, mano? É útil Bom, a gente vem aqui Boa Coloca aqui E coloca aqui E a gente pode fazer também, ó Isso aqui Ah, e tá chovendo Ainda bem que esse bião aqui Não fica chovendo, né, mano? É bem de boa Caraca, mano Tô jogando como se eu Sei lá Tivesse muito coração Só que não é isso, né, cara? A gente não tem muito coração aqui, mano Tá complicada a situação nossa, velho Meio coração No Minecraft, né? Olha a chuvinha aqui, ó No deserto já chove, ó Muito bom, né? Mano, já sei Vamos dormir? Vem aqui, ó Faz aqui Aqui Boa Aí a gente dorme Hum Tem que estar de night Né? Tem que estar de noite Ah É que eu pensei que com chuva Dava pra dormir Sei lá Mas tudo bem Vem aqui Faz picareta Ah, cara Queria muito dormir, velho Juro Porque daí, tipo, a gente Tirava essa chuva Eu dei chuva no Minecraft Mano, juro Se tem uma coisa que eu dei no Minecraft É chuva, velho E eu não tô nem brincando Bom Dois Três Tem cinco Sete Dá pra fazer uma calça Se eu achasse mais um Dima Mais um Dima Mais um ferro Eu já estaria muito feliz, vai Hum Não tem Tá Desisto Vou levar essas tochas aqui comigo Eu sou desses Cadê meu Que tem minha fornalha Cadê meu Nossa Meu Deus Mentira Mano Que isso Dois Esqueletos Tô com o meu coração Pera Não Moiô Moiô Calma Ah, você tá de sacanagem Caraca Meu Deus Meu Deus Ai, não é pra pôr tocha Pera Ai Nossa Eu tomo o ritmo e não morri Calma Ah Ah Eu odeio ele, cara Bom Eu acho que eu lembro um pouco do caminho Tá, o esqueleto vai ser o pior inimigo meu Nesse vídeo, cara E eu não tô nem brincando com vocês, tá É O que que ele deu pra pena Esqueleto, mano Vai ser meu pior inimigo nesse vídeo, cara Deixa o like nesse vídeo que é muito importante, tá E vamos que vamos Acho que é pra lá que eu tava Tá bom Então Vamos que vamos Eu não posso tomar dano aqui, pelo amor de Deus Galera, sério Deixa muito, muito, muito like nesse vídeo E se inscreve no meu canal, cara É muito importante Me ajuda aí, tá Me ajuda, me ajuda Por favor mesmo Bom Ah A caverna acho que era por aqui, velho Por aqui A gente tava minerando Então Aqui foi bom Olha aí, ó O maldito tá ali Ai Ele tá aqui, ele tá aqui Matei ele, né O que aconteceu com ele? Pera Ah, você pode vir Você é tranquilo Você é creeper Aranha também acho que vai ser um grande problema Pra mim, né Aranha Tenho certeza Cara, eu vou fazer calça Eu não sei porquê, mas Não vai me proteger Mas tudo bem, mano Só pra, né Falar que eu fiz alguma coisa Bom, vamos pegar esses itens aqui Vamos levar com a gente Vamos embora daqui dessa caverna Vamos explorar o mundo aí do Minecraft, cara E ir embora, velho Na moral Esqueleto e aranha Acho que vai ser meus piores inimigos aqui Nessa tarefa de sobreviver, né, mano Desse jeitinho aqui e tudo mais Tenho certeza mesmo Bom, a gente vem aqui E... Bora Let's go Let's go, baby Tá, bora Deixa eu comer aqui uma cenourinha Boa Cenourinha gostosinha, né, mano Caraca, tio Ai, mano Que droga, velho Tô com muito medo, cara De verdade mesmo Porque, tipo assim É muito difícil, cara Você jogar o Minecraft com meio coração É quase certeza mesmo Que você vai morrer, né, mano Tipo, não tem como você não morrer Com meio coração no Minecraft, mano Tipo, impossível, velho Como assim É uma coisa muito maluca Bom Mas tudo bem Peraí Ahn Uma caverninha ali Eu quero no deserto, mano É no deserto que o negócio vai começar Tá ligado? É no deserto que a porrada começa aqui, galera Porque, tipo O deserto a gente fala mais mobs do Minecraft Não sei se vocês sabiam Então, tipo assim Aqui é o lugar onde tem muito mob Tem muito monstro Querendo pegar a gente, velho Então É aqui E bora que bora Se a gente relata também num cacto A gente morre A gente tem meio coração Então É Tamo lascado de qualquer maneira Eu esqueço que isso aqui Dropstick agora Muito interessante, né A folha também dropstick, né, mano A folha no Minecraft aqui, ó Ó Não sei se toda hora Ué Ah, tem alguma versão aí que ele dropa, mano Ué, era pra ter dropado Não sei se essa aqui dropa Mas Eu tô ligado que folha dropstick Ai Vamos deixar minha cama vermelha Aqui, ó Bonitinha, né Cama vermelha Cama padrão do Minecraft mesmo Bom Tudo tranquilo Tudo de bom Né Agora Nada de bicho Nada de monstro Querendo me matar, né, mano Graças a Deus Né O negócio aqui tá Tá louco O negócio tá louco Pera aí Karma A gente pode fazer aqui, ó Aí não dá Tem que ser branca a cama Pra você pintar, né Que interessante E aí Enderman, beleza, mano Temos um creeper aqui Nossa senhora Ah, bruxa Nossa, esqueleto Legal Corre Ô, maldita bruxa Tentou mesmo, mano Nossa, esqueleto Mano, esqueleto e aranha Vai ser meus inimigos Número um Dessa aventura Pera Deixa eu ver aqui, ó E a bruxa segue, né, cara Olha isso Ela segue com Com o ódio no coração, véi Vamos lá, tá escrito Ó Pera Ô Ô Ô Ô Meu Deus Joguei muito Joguei muito I am the king PvP, bro Pera Eita Calma Joguei muito, véi Joguei muito Caraca, mano Eu sou muito bom no Minecraft Tá, vamos correr Vai, 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 vai Nossa Pera Se eles me acertassem Você tem noção que eu morro, véi É literalmente isso, cara E as vacas Ok Uhul Então esqueleto me seguindo Vamos nadar Uau Bora Vamos que vamos Calma Deixa eu colocar minha cama Bom, vamos dormir Dorme 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 e dá certo Dorme e dá certo Dorme e dá certo Dorme Boa Ha Vão tudo pegar fogo Só se você fizer pela água, né Aí tudo bem Tá, deixa a nossa cama ali Ó, para a chuva, viu Quando a gente dorme e tá chovendo Para a chuva, cara Isso é muito interessante Muito legal do Minecraft Eu achei muito boquinha Ah, tu Uau Que bom que eu não morri, velho Uhul Meu Deus Às vezes parece que o meu coração Não morre de primeira, né Isso é legal Interessante Tipo, se eu pegar fogo aqui, ó Eu morro, ó Ficando Ó Olha lá, viu Tem tipo uma chance Saca? Muito legal Mas, meu Deus, cara Isso aqui é muito difícil Muito difícil mesmo, galera Juro, muito difícil Ó, tem uma vila aqui, galera Caraca Meu Deus, tô andando aqui Não sei se é também a vila Que eu já explorei algum dia Que em algum vídeo Que eu fiz esse mapa aqui Mas, mano Tipo assim Dá para a gente sobreviver sim No Minecraft Com meio coração Dá para a gente zerar o jogo Mas a gente vai morrer Tipo assim Infinitas, infinitas vezes Aqui, né, cara Vamos mexer com o Iron Golem Deixa eu ver O que tá na casa dos villagers Aqui, mano Porque daí, né Mano Eu sou tipo Um carinha que pega os itens Do villager É, mas eu acho que Tipo Ó, um gatinho bonitinho Eu acho que a gente tem que encontrar Tipo no No ferreiro, né Hum É, aqui não é uma vila Que tem ferreiro Mas é uma vila Que tem Iron Golem A gente consegue Provocar ele Não dá, cara Não dá Pelo amor de Deus Mas, galera É o seguinte Vamos ver o vídeo por aqui, cara Faz um desafio muito legal A gente tenta sobreviver No Minecraft Com meio coração Se inscreve no meu canal Se você for novo Se você curtiu essa ideia, cara Manda para os seus amigos Dá o like E é isso aí Tamo junto Me segue no Instagram Primeiro link na descrição Tamo junto Falou, é nóis E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Tá aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau